Gente, olha, eu estou no orquidário da Marilady, né, Má? Dá um oi aí. Pensa numa menina retada. Ó as artes dela aqui, ó. Olha, vaso quebrado, toquinho. Ó os cachipô doido dela. É doidinho os cachipô, mas as plantas gostam, ó. Ó aí, gente, ideia pra vocês. É doido igual a dona. Olha o tamanho dessa fatia aqui, ó. Do tamanho de um... Uma bolacha. Uma bolacha. Do tamanho de um pneu de carro. Olha aí, ó. Ela arruma aqui esse pau aqui. Chama jacaré, olha. Olha aí. E as plantas dela. Olha quanta muda no orquidário dela. Olha aí. Olha aí a bolacha, ó. Ela põe assim, ó. E prende com um forca-gato. Olha lá os cachipô, ó. Com sanção do campo. Olha. A chocolate. Ela planta de ponta cabeça. Olha aí. Ó. Pra vocês tenham uma ideia. Olha esse cachipôzinho. Quanto mais rústico, mais bonito fica, gente. Ainda é aquela tesoura. Essa tesoura preta. Essa tesoura preta. Olha como fica linda as orquídeas dela. E aí você pode dar uma folha que ela faz muda, ó. Esse daqui era uma folha, ó. Olha aí a muda, ó. E você me deu. É, dá uma joinha aí, gente. Logo eu vou gravar mais com ela. Pra vocês terem mais ideia, tá? Ó. Tá?